Olá, eu sou a Caroline Bertuolo, arquiteta e diretora responsável pela Construtora União de Votuporanga e hoje estamos aqui em mais uma análise técnica deste imóvel de 260 metros quadrados de alto padrão. Se você também sonha em construir um imóvel de médio e alto padrão, entre em contato conosco. A Construtora União te auxilia em todo o projeto, a escolha de terreno e toda a parte jurídica para que você faça seu imóvel com segurança. Pegamos uma casa de menor valor em forma de entrada e também seu carro. Entre em contato com a gente, vem construir esse sonho! Construtora União, você sonha e nós realizamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho